Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Aí o papai fez um roundão bonito. Estou bem, killer. E você? Deixa eu dar um beijo na minha namorada aqui, não é o meu Dante? Não, 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 não. Fala aí, primo. Quando vai ser seu anúncio na Amíba? Nossa! Quebrou o monitor? Bonita mesmo é uma BMW M4. Os outros carros são no máximo arrumadinhos. Mano, sabe qual é o problema? Desde o começo eu falei pra você não colocar esse negócio em cima da caixinha. Você tá me ouvindo? Mãe! MalBRN É tipo Twitter, Face, Insta, Tinder. Tinder. Tomei duas balas do bote, mano. Eu vi. Você enganou lá? Ah, eu sou level 12 na AGC e eu não jogo porque eu sou ruim. Brincadeira, eu sou level 20 e eu não jogo porque eu não gosto de jogar AGC, mano. O meu Twitter não funciona lá. Como fala? É... Ai! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó, tá no pai. Ó, ó. Tô carregado. Obrigado. Vou ganhar pra nós. Porra, BRN. Meu antebraço é maior que seu bíceps. Bora exercitar esse chape de grilo aí. Ah, mano. É... Caporredondo. Tem que respeitar meu histórico, mano. Eu, mas eu, a Brianna. Tem que respeitar meu histórico. Tem que ficar mole pra eu, meu irmão, não é? Ah... Ai... Ai... Ai, meu Deus do céu. Flashbang. Acho que como eu não tava fechado. Não tem TK esse game aqui. Não. Tem B. Muitos B, todos B, todos B. Tô best, né? Tô meado. Tomei. Nice. Tomei. 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 Eu não vi nada, mano. Tem dois ligas, mano. Um tá meado. Na verdade, eu acho que tá os dois meados. Tá sem bala, coach. Caralho, velho. Uma aranha, velho. Oxe, uma aranha voadora, mano. Oxe. Tem dois, mais dois. Tem mais dois aí. Tão dois meados. Que parra é essa, velho? Oxe. Irina. Um em cima, um em cima. Falei, velho. Amanhã, aparentemente... Banana, clima. Não, não, não. Tô balado. Super, super. Tem, tem. Tem mais um. Tomei no pé, eu acho o outro. 1991. Bora, mas tem um aqui, mano. Sou, sou, cara. Sou, sou. Sou, não de meriti. Valeu, Tona. Salvado, crio. Na besta das moca. Na besta das moca. Você é quatro. Mano, a gente é o Felps? Sei lá, mano. Você que vai jogar na MBR, vai ser o Felps. Só quero um aqui de qualidade. Só os brabíssimos aqui, velho. Pô, cara, não faz. Microphone muted. Não, mano. Vou dar mais de dar. Cala a boca, irmão. Você viu? Você viu não, hein? Não vou facar, não, velho. Corre, corre, corre. Eu falei que eu ia dar mais de zá, cara. Porra, que dei errado de faca, tio. Seu chita na caióra. Seu chita na caióra. Vem, cê todo na pipoca. Vem. Vem. Passou já? Passou. Passou, passou. Todos? Não consegui, velho. Não, passou mais dois agora. Ah, o cara me matou, hein? Fô, cagado. Calma, Clóvis, calma, Clóvis. Chegando para nada. Clóvis deu realmente novo. Bora, bora, bora. Nilba. Deixa com o pai. Calma, calma. Aqui é só tapa. É só tapa de qualidade. Não dá, velho. Olha aí. Que bagulho engraçado, né, velho? Eu não vou nem chorar, mano. Eu vou só rir, velho. Porque a culpa foi toda minha, velho. Já passaram, Ed. GG, rapaziada. Sua ano que vem agora. Sua ano que vem agora. Ai, mano. Puta que pariu. Eu sou um filho de uma puta do caralho. Eu quebrei o monitor. Mano, minha maior preocupação é que eu quebrei o outro monitor, tá ligado? O meu eu compro, velho. Mas isso aqui não é meu, velho. Ah, velho. Mas ele não te deu, não? Ah, mas é do meu tio. Quebrar o bagulho é foda. Faz uma vacuna, b****, né? É perfecível. Meu, ele roubou. Eu não mato ninguém. Ninguém? Caralho, eu tô mandando inglês. Tem que matar um inglês aqui, não tem como. Vim correndo agora, tá começando a correr na esquina, tá começando a correr, correr. A statica da Mireche muda, né? Eu vou fazer o padeirinho. Vou fazer o tremendo. Pá 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 pá. Você bate o meio comigo. Um, eu não mato. Tenho. Quem tá e-box. Esse é um leiter. Top red. Top red and back-six. E-box? Um. 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 Tem uma rampa também. Opa! Peguei ele. Alguém tem armadura? Falei no palácio! Falei! Meu Deus do céu! Vamos fazer uma... Ah, caralho! Você fez um bagulho de susto aqui, fiado. Se a espocadinha, ai... Ah, foda-se, a espocada é o caralho. Não quero esmocar porra nenhuma, bicho. Ai, me dei se rasgando, mano. Vou jogar solto essa porra de CS, velho. Cansei de ser fudido, velho. Cansei de ser fudido, velho. Vou jogar isso aqui igual eu jogava 1.6, velho. Tem garagem venda? Passou, passou pra esquerda. Tá, tá. Cansei de ser fudido, velho. Cansei, velho, de ser um fudido. Cansei de ser um fudido, velho. Cansei de ser um fudido, velho. Cansei de ser um fudido, velho. Cansei de ser um fudido nesse jogo. Era armado. Mas eu acho que vocês não sejam. Mais um aqui no meio. Entra a torneira. Mas eu acho que eu vou jogar piranha. Que cover, Cazão, que cover Rapaz, tem alguém buzinando aí É a filha do Cazão Minha filha, minha filha Corneta mesmo Cara, tá fazendo mal teu jogo, hein, mano Tá jogando mal é corneta Caramba, tá cheatado, velho Tô falando pra esse cara de scout, tá cheatado, velho O cara tá dando boost da janela, pode parar, velho Pode falar o que vocês quiserem, o cara tá cheatado, velho Tá com o virus ligadíssimo, velho Esse jogo tá muito difícil pra mim, velho Que isso, velho O cara mirando a janelinha do boost do meio da salinha Do mapa que ninguém conhece, pode parar, velho Pode falar o que vocês quiserem, pode falar o que vocês quiserem Eu conheço o Chico de longe Não é a tua que é bom Não é a tua que é bom pra mim, velho É a tua que é bom pra mim, velho É a tua que é bom pra mim, velho É a tua que é bom pra mim, velho